O que o cara fez? O que houve aqui, chat? Bom, boa noite pra vocês aí. Amanhã a gente volta. Se depender do facado aqui, ele fica atirando e matando todo mundo que for lá resgatar a polícia e não vai deixar nunca ser resgatado. Então, antes que o Mônio Facado tomar no meio do olho do cu dele, eu vou fechar lá. Flame, viu? Vou reportar. Aí, ó. Flame. Vou reportar aqui. Flame. Deixa eu ver. Fula.